Ele informou aí que os dois indivíduos aí realizaram o assalto, um deles estava com uma arma em mãos, uma arma de fogo, que aparentemente seria um revólver e que subtrairia aproximadamente mil reais aí da cabine de pedágio. Olá amigos ouvintes de Todo Norte Pioneiro, hoje é terça-feira, dia 2 de julho de 2024, eu sou o Soldado Bastien e estou falando diretamente do setor de comunicação social do 2º Batalhão para repassar o resumo das principais ocorrências atendidas nas últimas 24 horas. O destaque vai para ontem aí na cidade de Jacarezinho, na praça de pedágio aí no município de Jacarezinho, entre Jacarezinho e Ourinho, São Paulo. Os policiais militares foram acionados relatando aí que havia tido ocorrido um roubo no pedágio aí que fica em Marques dos Reis aí distrito do município de Jacarezinho. Os policiais então foram até o local e em contato com o representante da concessionária do pedágio lá, ele informou que dois indivíduos, um deles estava trajando um moletom de cor escura e um outro de moletom bege e um deles estava com uma máscara do tipo cirúrgica, uma máscara comumente utilizada em ambientes de saúde. Ele informou aí que os dois indivíduos aí realizaram o assalto, um deles estava com uma arma em mãos, uma arma de fogo que aparentemente seria um revólver e que subtrairia aproximadamente mil reais aí da cabine de pedágio. Ele relatou que após ter efetuado o roubo, eles se evadiram aí a pé e não soube dizer em que direção os indivíduos fugiram. Questionado sobre as imagens das câmeras de segurança, o representante ali da IPR não soube informar, não tinha acesso na verdade aí a imagem das câmeras, sendo orientado então quais os procedimentos deveriam ser tomados aí em seguida. Pois bem meus amigos, esse foi o principal destaque das últimas 24 horas, lembrando que tivemos diversos outros atendimentos nos 22 municípios que fazem parte da área do segundo batalhão. Porém esse foi o de maior destaque, lembrando mais uma vez os nossos telefones em caso de denúncia, ligue 181 ou utilize o whatsapp do segundo batalhão para denúncias que é o 439-9150-0190. Lembrando que sua denúncia sempre será anônima, você não precisa se identificar. Em caso de emergência, utilize sempre o telefone 190, ligue 190 ou utilize o aplicativo 190 da Polícia Militar do Paraná disponível para Android e iOS. Em nome do comandante do segundo batalhão, Major Márcio Jaquete, nós desejamos a todos um excelente dia e até amanhã. Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença. Polícia Militar do Paraná. Polícia Militar do Paraná. Polícia Militar do Paraná.